Salve, salve rapaziada, já mete o pé no like aí, se inscreve no canal, bora xepar uns pipa aí ó, tá a família toda aí ó, vai Tati! Família toda daquele jeito, soltando um pipa aí ó, tamo aí ó, vamos correr atrás de uns pipa aí ó, bora rapaziada xepar aí ó, daquele jeito, bora xepar rapaziada, aí Tati, o peixinho aí Tati, bora xepar rapaziada Ó o verdinho subindo ali ó, já quero deixar um salve aí pra todo mundo aí, não gravei o nome de vocês aí, mas já quero deixar um nome pra um salve aí pra todo mundo aí, daquele jeito Olha Aí ó Descarrega não! Aí ó Tá lá não, peguei, peguei, peguei Sai, 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 sai Vou levar, leva, 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 leva Ai rapaziada, xepar daquele jeito E aí mano Ah, você conhece o... o Roberto 14K? Conheço, conheço, deixa um salve aí pra ele aí ó Salve o Roberto 14K? Aí ó, daquele jeito rapaziada Deixa um salve pro Roberto aí Ó o peixinho boiando lá Olha lá rapaziada, vou correr atrás do outro ali ó Aí tem uma par de gente correndo já Vou xepar uns pipa aí rapaziada E aí Nino? E aí Tati, cortou? Cortou o peixinho Rapaziada, tanto de pipa aí no alto aí ó Apresentando daquele jeito Já deixa aquele salve aí Agradecer a todo mundo aí Estamos chegando 10K aí E quando chegar 10K rapaziada Nós vai sortear algumas coisas aí pra vocês, beleza? Vai Carlos! Olha o balão lá Olha o balão subindo lá Daquele jeito Olha o balão subindo lá Oi Ué, pega um lá Pega um lá Aí Nino, olha o outro Pega o outro Nino Pega o outro Nino Aí Aí Alguém tem que representar né Olha o balão subindo lá Pipa zoado Fih Isso é louco Ô Vanessa Não é assim não Olha, olha Fala pra cá onde a gente dá pra você Ó Não, Vanessa Tem que ajeitar ele Não tem que fazer assim não Arthur, pega lá Pega lá Arthur Arthur Pega lá Põe aqui Arthur Põe lá Tomou fé né Põe lá Põe lá Põe lá Põe aí Quem tomou? Acho que você ouviu ela aqui Só pôde Duelas Pipinha quando você Ai meu pipa aqui Tem que envergar Tem que envergar Não, tem que envergar Desenvergou Envergue ele aí Enverga o pipa da Tati aí Que eu vou levar lá Enverga o pipa da Tati aí Que eu vou envergar Que eu vou levar Enverga o pipa da Tati aí Tá bom, tá bom Eu coloquei minha cerveja Vai, descarrega 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 Tati Vai Descarrega Descarrega Vamos tentar Chapar alguma coisa aí Rapaziada Tchau Tati Tchau Tati Me empurrou viado Tá na xepa Tô na xepa hoje Mano Gravar uns vídeos de xepa Eu quero estar com vocês Continuando Hã? Não, comigo não Mas ele vem aí Às vezes Ele vem hoje? Hoje não E aí Edu? Vai Vanessa Poxa, a Vanessa tá sem cortante Tá sem chilena Vai durar um minuto Vai Andréia Sobe um Andréia Ô Vanessa Você não vai durar um minuto Fia Vai, vai, vai Só pra gente ver a graça Tchau Vanessa Tchau Vanessa Tchau Vanessa Corta não Corta não Ô caralho Eu sei ela que emendou Vai tomar, vai tomar Eu não Eu não Eu vi Olha a Vanessa lá O verde O rodo é inimigo Caramba Tchau Vanessa Ô, jogou nos dedos, Nino Ah, tá filmado Tá filmado, fi Tá filmado aqui, ó Tá registrado Tá registrado Não, tô Deu um real Aê Vanessa Aê Vanessa Aê, Vanessa A cara da derrotada lá, rapaziada A cara da derrotada Aê, Larissa Aê, Larissa Aê Traz, Larissa, traz Traz Larissa Traz Larissa Traz Larissa Traz Larissa Estoura, deixa a rabiola aí Deixa a rabiola aí Deixa a rabiola aí, pô Cê não tinha pegado? Peguei, mas Peguei, mas Peguei, mas Peguei a rabiola Por que que cê foi correr atrás de pipa, Dani? Não, não pode não Pode não, pô Pode não Olha a China Marreca aí, ó E aí, China Já deixa o salve aí Tá gravando Deixa o salve aí, viado Já apareceu uma parte de vídeo Deixa o salve aí, mano Ele ia show aí Daquele jeito E aí, viado Beleza? Que hora aí, hoje? Não, cheguei agora há pouco, pô E aí, mano Beleza? Agora, pô Apareceu no YouTube lá Se inscreve lá no canal Depois lá, mano Aquele jeito Cadê? Não vai soltar, não? Tem a rabiola, não Para, mano Aí, rapaziada Vou erguer outro pipa aqui Daqui a pouco eu volto aí